Questão 89 do capítulo 2 Uma bola é atirada de baixo para cima do canto superior do telhado de um edifício Aqui eu já desenhei essa questão Então são duas bolas Então a primeira, aqui ele está no canto superior de um edifício Então a primeira é lançada para cima E daqui para cá ela vai fazer só um movimento vertical Essa questão é unidimensional Então isso aqui vai para cima, sobre a aceleração da gravidade Vai parar e vai voltar Uma segunda bola é largada do mesmo ponto um segundo mais tarde Então está aqui a segunda bola e ela é largada Ela não tem uma velocidade não nula no instante que ela é largada Não é um lançamento, ela é só abandonada daqui Já que eu explico porque eu coloquei isso daqui mais para frente Então essa daqui é lançada para cima com velocidade não nula E depois que ela é lançada, um segundo depois, essa daqui é largada Então as duas vão cair aqui no Y igual a zero Despreza a resistência do A Sabendo que a altura do edifício é igual a 20 metros Qual deve ser a velocidade inicial da primeira bola para que ambas atinjam o solo no mesmo instante Então vou primeiro me ocupar disso daqui Nessa parte Está fixado aqui 20 metros Então quer saber qual é a velocidade inicial para que as duas caiam ao mesmo tempo Então eu preciso saber Tem duas coisas que eu posso fazer Primeiro obter a equação da trajetória de cada uma dessas bolas E depois igualar a equação da trajetória Se eu igualar, se é uma função da posição em função do tempo Se eu igualar eu vou obter o tempo que satisfaz aquela igualdade Então o tempo em que elas duas ocupam a mesma posição Tem as coordenadas iguais Só que eu também posso pensar nisso Na forma do tempo Em que elas levam para cair Então se elas levarem O mesmo tempo para cair Lembrando que essa daqui A segunda demora um segundo Após a primeira ser lançada Para essa daqui ser largada Então se essa daqui cai No tempo de Um segundo a menos Do que essa Eu consigo resolver O que foi pedido Porque essa daqui vai ser lançada Um segundo depois Essa daqui é largada Mas o tempo que ela demora para cair aqui Sendo largada É um segundo menor Do que o tempo que essa daqui demora Então essa daqui sendo lançada um segundo depois Fecha tudo certinho Eu posso pensar das duas formas Eu vou trabalhar mais ou menos das duas formas aqui Então Como a A primeira bola Tem uma velocidade inicial para cima Eu vou Deixar para resolver ela logo depois Que eu resolver a segunda Porque primeiro eu vou resolver a segunda Que é mais simples Já que ela não tem velocidade inicial E aqui eu vou obter o tempo de queda Então eu faço da seguinte forma A segunda Eu Peguei a equação horária Então eu marquei aqui Segunda 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 E a segunda Lembrando é que é largada Um segundo depois Está aqui Segunda Então eu pego a A função horária Da posição Em y E o y E o y zero Vale 20 metros Porque eu estou aqui Nessa parte da letra A Que diz que o edifício vale 20 metros Mais para frente na questão Isso vai ser mudado A velocidade inicial é zero Então é v zero T O tempo aqui É t menos um segundo Porque ele é largado um segundo depois Eu preciso que esse t Que eu vou usar aqui Seja o mesmo t Da equação da trajetória Da primeira bola Só que só vai ser o mesmo Se eu fizer t menos um Porque esse aqui é largado um segundo depois Eu já vou explicar Matematicamente O que isso daqui vai me resultar Então Mais um meio de at quadrado A aceleração É menos aceleração gravitacional Por causa do sentido que eu escolhi Do crescimento do eixo Meu referencial E aqui O tempo é t Menos um segundo Novamente Então Aqui eu estou falando que Um segundo na frente Então se eu soltar A bola um segundo depois Se eu avaliar essa equação aqui Um t igual a um Aqui vai ficar Um menos um Vai zerar tudo isso Aqui vai ficar Um menos um Vai zerar tudo isso E quer dizer que a posição Em um segundo É 20 metros É exatamente isso que eu quero Na prática Essa modelagem matemática Corresponde a esse Acontecimento aqui É como se Eu tivesse lançado A segunda bola Aqui de baixo Com uma velocidade inicial Não nula Então Ela demora um segundo Para chegar aqui E parar E depois disso Ela começa a cair Então imagine que as duas São lançadas ao mesmo tempo Essa daqui para cima E vai cair Essa daqui também Para cima De forma que Quando se passa um segundo Essa segunda bola Está aqui Com velocidade Vertical igual a zero E começa a cair Então Se eu pensar Nesse segundo movimento Esse que vem daqui De baixo Chega que um segundo Ele está na altura Mais e começa a cair É mais fácil modelar esse Porque isso daqui É uma parábola Do começo ao fim Eu não preciso Montar uma Uma estrutura matemática Mais complexa Dada em sentenças Por exemplo E dizer que O y de t Ele vale É 20 metros Para ter É Menor do que um segundo E a partir de um segundo E a partir de um segundo Então t maior ou igual a um segundo Ele vale a função horária Que eu Posso ter feito Sem considerar que ele T menos um Então eu poderia fazer Isso daqui também Aí eu quero avaliar Qual é a posição Dessa segunda esfera No tempo zero Como zero é menor que um segundo Vai ser 20 metros No tempo meio segundo Vai ser 20 metros Aí quando chega no tempo Um segundo Eu começo a Analisar essa Essa sentença aqui Eu poderia fazer tudo isso Está certo Mas Isso aqui Traia mais complicação Para a questão Em vez disso Eu considero Que a segunda Em vez de estar sendo largada daqui Ela é lançada Para cima A partir daqui E um segundo Ela está na altura massa E depois começa a cair Eu só não vou Me Levar em consideração Essa primeira parte aqui Que é uma Abstração Eu estou Construindo isso Matematicamente Isso aqui não aconteceu No experimento Mas a minha modelagem Matemática Como se isso Tivesse acontecido Funciona também Eu só não posso Depois Não lembrar Que isso daqui É só uma construção minha E usar resultado A partir dessa parte aqui Dessa parte Antes de um segundo Então tem essa forma De fazer E tem o T-1 Que o T-1 Significa Uma trajetória Vindo daqui Subindo Um tempo T igual a um segundo Zerar aquelas Parcelas lá E ele começa a cair daqui Então já que as duas Coincidem Só que essa daqui Eu não vejo vantagem Em trabalhar com ela Eu prefiro trabalhar Com T-1 Segundo Inclusive porque aqui O T É o mesmo T Da equação da primeira Trajetória Agora Que eu já comecei A trabalhar desse jeito Eu vou desenvolver Essa equação aqui Então aqui 20 metros Aqui a altura A posição inicial 20 metros Essa parte aqui é zero Por causa da Velocidade inicial Que é zero E aqui tem A aceleração gravitacional Então aceleração gravitacional Menos Porque eu já expliquei lá Aqui tem um produto notável Tem menos um segundo Então Eu desenvolvo esse produto Notável aqui Fica T ao quadrado Menos Aqui eu gosto de trabalhar Com as unidades Então menos duas vezes O primeiro vezes o segundo Mais um quadrado do segundo Aqui eu fiz essa divisão Mantive Aqui eu só vou Reorganizar agora O que eu Fazer essa distributiva O que eu fiz E agora Eu tenho Essa equação aqui Que eu marquei em azul Que ela É a equação da trajetória Em T Então a gente pode ver aqui Que é T ao quadrado E aqui T E aqui um termo independente Isso significa que Realmente é uma parábola Com cada umidade para baixo Então Eu já obtive a equação Da trajetória Se eu colocar aqui T igual a zero Olha o que eu obtenho No tempo zero A segunda bolinha Essa equação me diz Que a segunda bolinha Vai zerar essa parte Zerar essa parte Ela estava na altura De 15,1 metro A gente sabe que isso Não é verdade Ela não partiu De 15,1 metro Entre zero e um segundo Ela ficou o tempo todo Aqui na altura do prédio Mas a modelagem matemática Me diz que ela veio daqui Chegou aqui e caiu Então isso daqui Eu tomei a liberdade De fazer isso Porque vai ser útil Para mim E não vai me atrapalhar Agora sim Eu obtive a equação Da trajetória Eu vou continuar lendo A letra A Porque eu não li ela toda Devido ao que eu vou fazer Aqui agora Então A A pede Sabendo que a altura Do edifício é igual a 20 metros Qual deve ser a velocidade Inicial da primeira bola Para que ambas atinjam O solo no mesmo instante Aqui pede Em um mesmo gráfico Desenhe a posição De cada bola Em função do tempo Medida a partir do lançamento Da primeira bola Então Para fazer essa parte Aqui do gráfico Dado que eu tenho A equação da trajetória Ela que vai Ser plotada no gráfico Eu preciso de alguns pontos Notáveis Dessa equação aqui Então por isso que eu continuei Desenvolvendo essa parte Ainda dentro da letra A Antes de eu passar aqui Para o que eu já fiz Com a Com a primeira bola Eu vou continuar logo Obtendo esses pontos notáveis Que eu já obtive aqui A partir da trajetória Da segunda bola Então Se eu pegar isso daqui E analisar Igual a zero Quer dizer A posição zero É quando ele cai Quando ele toca o chão Eu vou obter Um T Que fica uma equação quadrática E eu vou obter O tempo de voo Quer dizer O tempo que Que leva para Tocar o chão Então Eu analiso Isso daqui No tempo Que demora para cair Se eu aplicar O tempo que demora Para cair Na trajetória Ele vai me responder Um Y igual a zero Que caiu A posição Do solo É Y igual a zero Agora Eu posso resolver Essa equação quadrática E eu vou obter aqui Essas duas soluções Para o tempo Menos 1,02 segundos E 3,02 segundos Aqui eu posso Fazer duas análises Sobre isso Primeiro Se eu aplicar O menos 1,02 segundos Aqui Essa daqui É equivalente a essa Se eu aplicar Isso aqui Ele vai me retornar O Vai satisfazer A igualdade Que significa Que o Y Vai ser igual a zero Se eu aplicar O 3,02 segundos Aqui No T Também vai me retornar O Y 2 igual a zero Então A matemática Me mostrou Que tem esses dois pontos Mas não faz sentido Eu pensar Nessa solução aqui Fisicamente Eu não preciso saber O que aconteceu Um segundo antes Do Do experimento começar Mas de qualquer forma Como aqui eu estou Trabalhando no gráfico Então Isso daqui vai ser útil Só para o traçal gráfico Mas eu já sei Que o tempo Que demora para cair É 3,02 segundos É a segunda bola Então isso vai me ajudar A trabalhar na primeira bola Agora Eu traço os pares ordenados T Y de T Para eu jogar isso aqui No gráfico depois Então no tempo Menos 1,02 segundos Eu tenho a altura Igual a zero No tempo 3,02 segundos Eu tenho a altura Igual a zero Já tenho dois pontos Notáveis aqui Se eu tirar a média Entre eles Isso sempre vai funcionar Em qualquer parábola Se eu tirar a média Entre As duas raízes Essa abscissa Que resultar Vai corresponder A um ponto crítico Vai corresponder Ao máximo ou mínimo Como se fosse assim Aqui tem A primeira raiz A segunda A média entre eles Vai Dar na altura máxima Ou se fosse Uma concavidade Para baixo A média entre eles Vai corresponder A altura mínima Então por isso Que eu fiz a média Aqui Essa média Dá 1 E a gente já sabe Que em 1 segundo Aquela equação Retorna 20 metros Então eu posso Testar aqui Aqui vai ficar 1 1 Então vai ficar Menos 4,9 Mais 9,8 Que dá 4,9 Somado com 15,1 Dá 20 Até porque No tempo Y igual a 1 segundo Está na altura Do prédio Então tudo coerente Aqui Eu já obtive Muitas informações Aqui da segunda Bola E eu já tenho Esses três pontos Notáveis aqui Para traçar o gráfico Agora eu vou Trabalhar aqui Na Na primeira Bola E essa primeira É a que foi lançada Para cima Acontece que Ela vai cair No mesmo Tempo Que eu obtive Que a segunda Vai cair Por causa Daquela Consideração Que eu já fiz Do T Menos 1 segundo Então O que eu Considerei Na matemática Foi Essa situação Aqui A segunda Vem Sobe E cai Ela fez isso Tudo Em quanto tempo 3,02 segundos Então Se eu quero Que as duas Atingam o solo Ao mesmo tempo Essa daqui Ela subir E cair Também vai ser Em 3,02 segundos Então O que eu faço Monta a equação Da trajetória Da primeira É Y0 Mais V0T Mais o meio De AT² Aceleração É menos G E a altura É 20 metros É Y0 Agora eu quero Determinar O V0 Foi o que a questão Pediu aqui Sabendo que a altura Do D É igual a 20 metros Qual deve ser a velocidade Inicial da primeira bola Para que ambas Atinjam o solo No mesmo instante Se elas vão atingir O solo Ao mesmo instante Agora que eu já obtive Essa equação Aqui Eu tenho que Colocar o valor 3,02 segundos No T E ao avaliar isso A equação Deve me retornar O zero De altura Então eu coloquei aqui 3,02 segundos É Na equação Da trajetória Da segunda bola E da primeira bola Em 3,02 segundos Elas tem que coincidir E essa coincidência Tem que ser no zero Quer dizer Em 3,02 segundos Elas caíram Então aqui Zero igual a Eu aplico aqui O 3,02 segundos Isso vai me retornar O Y igual a zero Então 20 metros Mais V0 Vezes T 3,02 segundos Menos 4,9 Méticos por segundo ao quadrado Vezes T ao quadrado 3,02 ao quadrado Então Aqui na sequação Agora Eu só tenho números E o V0 Então eu posso isolar o V0 E eu encontro o V0 Igual a 8,18 metros por segundo Agora eu já sei Então que a primeira bola Para que ela caia Junto com a Com a segunda Ela deve ser lançada Com essa velocidade inicial Para cima 8,18 metros por segundo Então eu já respondi Essa parte aqui Sabendo que a altura Do edifício é igual a 20 metros Qual deve ser a velocidade inicial Da primeira bola Para que ambas atinjam O solo no mesmo instante Deve ser aquela velocidade 8,18 metros por segundo Aqui Agora Continuando a letra A Pede aqui Em um mesmo gráfico Descem a posição de cada bola Em função do tempo Medido a partir do lançamento Da primeira bola Então Para fazer isso Eu pego o V0 Substituo aqui E agora eu tenho a equação Da trajetória Que eu marquei aqui em azul Agora sim Eu posso continuar Determinando O tempo de voo Da primeira E isso vai me gerar Pontos notáveis Para o ultrassal gráfico Então aqui Eu pego essa equação E analiso Quais valores de T A altura é zero Um eu já sei Que é o 3,02 Porque Isso foi o que eu usei Como princípio Nessa equação Para obter o V0 Ela já está ajustada Para retornar ao zero No 3,02 Agora eu quero descobrir o outro Então Eu faço Y Igual a zero Então eu quero saber Qual T Que corresponde a isso Quais são os dois Então eu resolvo aqui A equação E ela dá E ela dá essas duas soluções Menos 1,35 segundos E 3,02 segundos Mais uma vez O tempo negativo Não tem significado físico Nesse experimento Significa que Apenas a modelagem matemática Indica que a altura Seria igual a zero No menos 1,35 segundos Mas isso não corresponde A realidade física Desse experimento Mas vai servir Para traçar o gráfico Então Eu tenho agora O coordenado do tipo Tempo O Y Em função do tempo No menos 1,35 segundos Dá zero No 3,02 segundos Dá zero Agora eu pego a média Pelo mesmo motivo Que eu expliquei ali E isso vai dar A altura máxima Então Pegando essa média Dá zero V,84 segundos Agora eu tenho que Aplicar isso Na equação Da trajetória Para saber Qual o Y Correspondente Desse tempo Nessa equação Da trajetória Foi a que eu obtive Depois de substituir O V zero Fazendo isso Eu obtenho O coordenado Zero V,84 V,23 Ponto 39 Um outro ponto Notável Que eu posso Encontrar facilmente Aqui na primeira bola É que no tempo zero Ela estava Na altura 20 E aqui eu já Coloquei Tempo Y de T Então agora Eu tenho 4 pa ordenado Para a segunda bola Para a primeira E para a segunda Eu tenho 3 pares ordenados Que já É o suficiente Então agora Eu vou traçar o gráfico Eu ainda estou dentro Da primeira Pergunta Da letra A Depois que perguntou A velocidade inicial Para que ambas Atingem o solo No mesmo instante Pede o gráfico Em um mesmo gráfico Desenho a posição De cada bola Em função do tempo Medido a partir Do lançamento Da primeira bola Então o tempo T igual a zero É o lançamento Da primeira bola Eu coloquei A primeira bola Em azul E a segunda bola Em vermelho Então O lançamento No T igual a zero Aqui esses pontos São os pontos Notáveis que eu Obtive Então aqui eu tenho O ponto Zero T Tempo em segundos Y metros Zero T 20 metros Vamos ver aqui É esse Zero T 20 metros Zero T 20 metros Eu tenho a altura máxima Que eu calculei aqui Que é 0,84 23.39 Então primeiro Eu estou me preocupando Só com azul Então 0,84 23 Quase 23 Um pouco mais 23 aqui A altura máxima Então marquei Esses dois pontos Agora eu vou Para as raízes Menos 1.35 E 3.02 Então Menos 1.35 E 3.02 Aí eu traço A parábola Em azul E eu deixo O ponto de lá Dessa parte aqui Para mostrar Que ela não faz Parte do gráfico O gráfico É só Corvo sólido Aqui Então Dessa forma Eu coloco A trajetória Da primeira Bola Então O tempo T igual a zero Começou a partir Do lançamento Da primeira Como a questão Pediu Agora eu vou Trabalhar na segunda Os pontos notáveis Da segunda São Menos 1.02 E 3.02 Que é o mesmo Tempo Desse ponto Notável aqui Onde as duas Vão coincidir Então Menos 1.02 E 3.02 Menos 1.02 Quase em cima Do 1 E 3.02 E a altura Máxima É É no tempo 1 1 segundo Que é o 20 metros Ele só começa A cair Então No tempo T igual 1 segundo 20 metros Então Então Agora eu tenho Esses 3 pontos Eu traço A parábola Em vermelho E eu deixo Pontilhado aqui Até o 1 segundo Porque a primeira Não se moveu Até quando O cronômetro Marcou o primeiro Segundo do experimento É só a partir daí Que eu considero A trajetória Porque Essa daqui Foi lançada Para cima Então aqui O Y Ela aumenta Aí só depois Que essa daqui É largada Depois de 1 segundo Aí elas chegam No Y Igual a 0 Em 3.02 segundos Então Isso daqui É É o gráfico Das duas Trajetórias E essa parte Bem aqui Pontilhada Depois do tempo T igual a 0 Corresponde A essa abstração Que eu fiz aqui Como se V0 Tivesse sido lançado Daqui Como se o segundo Tivesse sido lançado Daqui com V0 Vamos ver o que mais A letra A pede Pronto Ela pediu até aqui Em função do tempo A partir do lançamento Da primeira bola Essa parte aqui É como se já fosse Da B Agora a B Começa daqui Mas vamos ler Então na primeira O que a gente fez Foi Encontrar trajetórias Pontos notáveis Trajetória Aprezei Do tempo Em que Essa segunda Toca ao chão Apliquei esse tempo Na equação da trajetória Para descobrir o V0 Descobri Então obtive os pontos Notáveis Para seus gráficos Agora vamos lá Para a B Olha só Considere a mesma situação Tudo o que aconteceu No A Mas agora Suponha que a velocidade Inicial V0 Da primeira bola Seja conhecida E que a altura H Do edifício Seja uma incógnita Então Eu vou tratar Algebricamente Dessas duas variáveis E depois Vou fixar V0 Para encontrar H Então B Por isso Aqui só Deu uma introdução Para B Qual deve ser a altura Do edifício Para que ambas Atinjam o solo No mesmo instante Para os seguintes valores V0 Igual a 6 metros Por segundo E V0 Igual a 9,5 metros Por segundo Então eu tenho que fazer Tudo o que eu fiz Só que o que eu fiz Até na letra A O H Estava dado Que era 20 metros E eu queria saber o V0 E também pedir o gráfico Na B Não vai pedir gráfico Só vai dizer Qual é o V0 Esses dois casos 6 metros E 9,5 metros Por segundo ao quadrado 9,5 metros Por segundo E 6 metros Por segundo Então dizendo A velocidade inicial A letra B Vai me pedir o H Nessas duas situações A altura do edifício Já que é assim Eu não vou chegar Substituindo o número direto Não vou chegar Substituindo o 6 Mets por segundo E resolver Depois substituir 9,5 Mets por segundo E resolver Eu vou tratar disso Algebricamente E encontrar A menor equação possível Que Coloque uma variável Dessa em função da outra Aí sim Só depois disso Eu vou resolver Então vamos lá Para B Olha só Eu peguei Para eu não precisar Fazer tudo Desde o começo Eu peguei já A parte final Da equação da trajetória Eu vou mostrar De onde eu peguei Essa Da primeira Eu peguei Antes de determinar O V0 Porque eu vou precisar Do V0 Indeterminado Aqui no B Por enquanto Então olha aqui 20 metros O Y Da primeira Mais V0T 20 metros Mais V0T Menos 4,9 metros Por segundo ao quadrado Que é o quadrado Pronto Eu peguei Essa linha de conta Aqui Então está justificado De onde ela veio Ela veio daqui de cima Eu peguei essa Para fazer uma adaptação Nela Eu sei que Esse 20 metros Era a altura Do prédio na letra A Que era o Y0 Então eu troquei O 20 metros Por H Eu mantive De V0T E mantive Isso aqui Que é a aceleração Da gravidade Que é a mesma Em qualquer experimento Que eu fizer aqui Então agora Eu tenho essa equação Aqui Da trajetória Com H indeterminado Então Eu preciso Dessa Do Y Da primeira trajetória E eu preciso De alguma coisa Igual a isso Parecido Em relação A uma equação Da trajetória Que apareceu H Também para o Y2 Para fazer o que eu quero Já vou explicar melhor Então Eu peguei Essa linha de conta Aqui 20 metros Menos 4,9 metros Por segundo ao quadrado Aqui do segundo 20 metros Menos 4,9 metros Por segundo ao quadrado Mais 9,8 metros Por segundo ao quadrado V segundo T Mais 9,8 metros Por segundo ao quadrado V segundo T Menos 4,9 metros Por segundo ao quadrado Segundo ao quadrado Menos 4,9 metros Por segundo ao quadrado Segundo ao quadrado Eu peguei essa Porque Aqui eu posso substituir O 20 Eu identifico facilmente Isso aqui era o H Se eu pegasse direto Essa aqui Aqui eu já fiz Essa operação É 20 Menos 4,9 Por isso que eu peguei Anterior Para identificar Onde ficava o H Então eu coloquei H Aqui E coloquei o resto Pronto Agora eu tenho Duas equações De trajetória Em que mostram o H Como eu quero descobrir O tempo Em que As duas Tocam o solo Juntas Para que eu Tendo o tempo Esse tempo Específico Eu aplico ele Nessas trajetórias E aí eu vou ter A igualdade Satisfeita Apenas para o caso Do H E do V0 Correspondente Olha que Vai ficar mais fácil A partir do momento Que eu For desenvolvendo Aqui a B O que eu pensei Na hora que eu estava fazendo Então Eu pego as duas E igual Igual as trajetórias Quer dizer A igualdade Vai ser satisfeita Quando O que eu substituir Aqui Que é H VzLT H e T Apenas para Os valores Que eu substituir E a igualdade For satisfeita Que essa equação Aqui vai Valer Então Matematicamente Ela já vai exibir Essas condições Aqui Então Na hora que eu coloco Eu tenho H mais VzLT Menos 4,9 metros Por segundo ao quadrado T ao quadrado Então Eu coloco aqui Igual Y da segunda bola H Menos 4,9 metros Por segundo ao quadrado T ao quadrado Mais 9,8 metros Por segundo T Menos 4,9 metros Agora eu simplifico aqui O H com H O menos 4,9 Com menos 4,9 E fico com VzLT Igual a essas duas parcelas Então Agora eu isolo o T E encontro Esse valor aqui Para T Aqui já tem uma dependência De VzLT Isso significa que Nesse T aqui Se eu substituir Aqui Ele vai me resultar Uma coisa E se eu substituir Esse T Aqui Ele vai me resultar A mesma coisa Agora O Y Da primeira trajetória E o Y Da segunda trajetória Vão Resultar Vão entregar o mesmo resultado Quando eu fornecer Esse T aqui Para eles Agora que eu já sei Qual é o T Que coincide Que coincide Que coincide neles Eu posso aplicar Em qualquer uma Dessas trajetórias Porque vai resultar Na mesma coisa Acontece que Se eu aplicar Nessa daqui Apesar de que Matematicamente Vai estar tudo certo Ela não vai me resultar Nenhum V0 Na expressão Ah, se bem que Tem esse V0 aqui Mas eu acho que Eu substituí Na primeira aqui É, realmente foi na primeira Então eu teria que substituir Para ficar com o V0 E o H Na mesma expressão Então eu peguei Esse T E substituí aqui Então eu repeti Lá a primeira Então H Mais V0 T Ah, eu substituí Esse T aqui Menos 4,9 Que já tinha aqui Vezes o T E o tempo Em que as duas coincidem Só vai ser o tempo Em que as duas Tocam O solo Juntos Elas não vão coincidir No meio do caminho Como eu mostrei No gráfico aqui Elas só vão se encontrar aqui Então O Y Aplicado nesse tempo Retorna o zero Agora sim Eu posso Pegar o H E escrever Em função disso aqui Então ficou H Igual A Troca o sinal Dessa parte Menos O menos 4,9 E menos Esse aqui Agora eu já tenho Uma expressão Que me entrega O H Em função do V0 Eu só preciso substituir O V0 aqui E eu vou obter A altura Agora sim Agora sim Eu posso fazer os testes Que a letra B pediu Que é o Y Com o V0 A primeiro caso O V0 Igual a 6 metros por segundo E o segundo caso O V0 Igual a 9,5 metros por segundo Então agora Então agora eu vou pegar o 6 E substituir E substituir aqui Onde tem V0 Então eu repito tudo E aqui Menos 6 Menos 6 Menos 6 Então agora Eu só preciso desenvolver Essa parte aqui Simplificar as unidades E aqui eu encontro O H De 0,39 metros Então para quase 40 centímetros Se eu lançar uma bola Para cima 6 metros por segundo Esperar 1 segundo E depois lançar A outra Só largar As duas tocam Só ao mesmo tempo Agora se eu colocar A velocidade 9,5 metros por segundo Eu pego essa equação aqui E substituir o V0 Em cada parte Aqui onde tem o V0 Então 9,5 9,5 9,5 Agora eu resolvo Essa parte aqui E encontro 1152,01 metros Porque aqui se aproximou muito E o denominador Ficou muito pequeno Quando uma fração Tem um denominador Muito pequeno A fração é muito grande Mas eu já respondi a B Então os resultados são 0,39 metros Para essa velocidade inicial E 1152 metros Para essa velocidade inicial Agora vamos ver lá O que mais a questão pede Se quando o V0 for superior A certo valor máximo V máximo Não existirá nenhum valor de H Que satisfaça a condição De as bolas atingirem o solo No mesmo instante Resolvo explicitando V máximo O V máximo Possui uma interpretação física Simples Qual seria Então a C fala que Existe uma velocidade inicial máxima Para essa configuração De lançar uma velocidade inicial Para cima E depois Esperar um segundo E largar uma esfera E as duas chegarem Tocarem o solo ao mesmo tempo Vamos analisar isso aqui na C Olha só Eu peguei a equação H em função de V0 Essa aqui H em função de V0 Uma coisa que eu vou chamar a atenção É que Isso que está aqui É o tempo Então essa é a expressão do tempo Tempo igual a isso aqui Vamos lá Aqui Eu peguei o tempo E substituí Aqui e aqui Então Isso aqui é o tempo Eu disse isso Porque agora eu vou montar uma tabela Com o que eu já encontrei Ao longo dessa questão Eu encontrei lá na letra A Que o 8,18 metros por segundo Corresponde a uma altura de 20 metros O 6 Corresponde a uma altura de 0,39 metros E o 9,5 A uma altura de 1,152 metros Isso daqui mostra uma coisa Quando eu pego A velocidade inicial E vou diminuindo A altura do edifício Chega muito perto de 0 Eu vou ver um limite mínimo para isso Quando eu aumento A altura do prédio vai ficando muito alta E vai ter um limite máximo para isso No caso aqui Olhando para essa equação Eu vejo que Se o V0 tender a 9,8 Olha o que vai acontecer aqui no denominador Vai ficar 9,8 menos 9,8 Então Essa fração aqui vai tender ao infinito Aqui vai ter o 9,8 também Mas vai ser uma constante Multiplicando Essa fração E aqui também vai tender ao infinito Acontece que Aqui está levado ao quadrado O ímpeto de crescimento É muito maior Do que essa parcela Que é negativa Então Isso daqui Tende Ao mais infinito Quando o V0 Tende a 9,8 Então Essa é a velocidade máxima Inicial Para cima Para que Isso não aconteça mais Se eu colocar Uma velocidade maior Do que 9,8 Aqui a gente está falando De nenhum limite da física Apenas o limite das configurações Desse experimento Eu posso simplesmente Lançar com muita facilidade Uma bola para cima O dobro disso daqui A 19,6 Metros por segundo Não é uma velocidade absurda Mas se eu fizer isso Olha o que acontece Lembrando para você que é o tempo Então se eu colocar 19,6 Aqui Vai ficar 9,8 Menos 19,6 O resultado disso É Menos 9,8 Quando eu substituir aqui Então O tempo Vai dar um tempo negativo Se eu substituir um valor maior Do que o 9,8 Porque O denominador vai ficar negativo Então O tempo aqui vai ser negativo Então claro Que isso daqui não vai Corresponder a nada No experimento Já que o tempo vai ser negativo Então não tem tempo negativo Aqui nesse experimento Por isso que esse daqui É um limite máximo É o V máximo É 9,8 E a interpretação física É que Se eu colocar uma velocidade Maior do que essa Elas nunca vão se encontrar No tempo positivo Só no tempo negativo E no tempo negativo Não vai ter experimento Só aquela abstração matemática De pensar onde estava Pegar a modelagem Da trajetória E analisar ela Anterior a ela ter sido lançada Só que isso não tem mais Correspondência física Então Essa é a resposta para C Limite máximo é esse Agora daqui a gente já viu Que tem um limite mínimo também Intuitivamente A gente vai analisar melhor Na D Então vamos aqui na D Quando um V0 For inferior a certo valor mínimo Não existirá valor de H Que satisfaça a condição De as bolas atingirem o solo Ao mesmo instante Resolva explicitando V mínimo O valor V mínimo Também possui uma interpretação Física simples Qual seria? Então eu quero o V mínimo E dizer a interpretação dele Essa é a D Olha só Se eu olhar para cá Eu vejo que Eu consigo zerar Esse termo aqui Porque se eu colocar o Visto que o 9,8 É o dobro De 4,9 Então se eu colocar 4,9 aqui No V0 Olha o que vai acontecer Vai ficar 9,8 Menos 4,9 Ah então O denominador Vai dar o 4,9 Então vai ficar Um número dividido por ele mesmo Vai dar 1 Então vai ficar menos V0 Quando eu fizer isso aqui Isso é o mesmo disso Aqui dentro do parênteses Aqui também vai dar 1 Então vai ficar 4,9 metros por segundo ao quadrado Menos 4,9 Porque aqui vai ter A unidade de segundo ao quadrado Que vai simplificar aqui Então vai ficar só 4,9 metros Aqui também vai ficar 4,9 metros Então vai ficar Esse menos esse Que vai dar 0 Mais uma vez Se eu avaliar aqui O H De V0 Igual a 4,9 Ele vai resultar Num 0 metros Só que o que significa O edifício ter 0 metros Quer dizer que eu vou lançar Uma bola para cima A 4,9 metros por segundo Esperar 1 segundo E largar A segunda bola Só que quando eu largar Eu já vou largar ela no chão Na altura 0 E vai ser a mesma altura Em que a segunda bola Vai tocar o chão Então essa é a interpretação física A altura do H Para 4,09 É 0 Tem que ser Já do solo mesmo Então Em uma velocidade inicial Menor do que essa Olha o que vai acontecer Eu vou lançar Para 1 metro por segundo Que é menor Que 4,9 Em menos de 1 segundo Essa bola já vai ter Caio no chão Eu vou continuar esperando Meu cronômetro chegar A 1 segundo Para eu largar a outra Então já nunca vai acontecer De as duas caírem Ao mesmo tempo Porque a primeira já cai Em menos de 1 segundo Então A justificativa Para D Da velocidade mínima É aquele tempo de espera De 1 segundo Que tem que ser feito Se eu colocar aqui O 4,9 É exatamente Responde o H Igual a 0 E se eu colocar É Um valor menor do que esse Tem O problema lá De ter esperado O tempo Igual a Passar 1 segundo Para lançar a segunda Para só largar a segunda Então O V mínimo É 4,9 Porque o V mínimo É o que corresponde A altura igual a 0 Então se eu diminuo Menor do que isso Eu precisaria de uma altura Ainda menor Não faz sentido Então Quando o V0 É igual a 4,9 O tempo Que demora Para a esfera Voltar É de 1 segundo O que significa Que a altura Do edifício Tem vezes 0 metros Então isso daqui Responde tudo Sobre a altura mínima Isso daqui Sobre a velocidade mínima Isso daqui Responde tudo Sobre a velocidade máxima Aqui na B O físico pediu também Encontrei a altura Correspondente Para essas velocidades Tracei o gráfico na A Encontrei tudo É uma questão Muito trabalhosa Eu acho que foi A mais complicada Não de nível de dificuldade Mas De trabalho mesmo Tem que fazer Muita coisa Muita substituição É uma questão Muito grande Eu acho que foi A mais desafiadora Até agora No capítulo 2 Então assim A questão foi Completamente resolvida Eu acho que foi Eu acho que foi